Espera aí. Deixa eu avisar que invadiram a aula aqui. Espera aí, só um momento que estão me ligando aqui. E aí E aí Ok, não. Eu estava fora. Eu tive que atender uma ligação. Mas, enfim, eu vou começar a apresentar aqui para vocês. Que a gente já atrasou demais. Ah, eu ainda estou tremendo, mas eu acho que é um pouco de fome também. Ali está como aula 5, mas é porque no cronograma a gente tinha como aula 5, tá bom, galera? Então, estou apresentando, todos estão vendo. Beleza. Qualquer coisa, se começar de novo tocar em música alta fazer alguma algazarra só muta o coloca no mudo para vocês não ficarem ouvindo baixaria, que eu vou resolvendo eu vou removendo da chamada e quando eu tiver tudo limpo a gente volta normal. Ok? Não? Capaz? Ui, eu li do nada ali. Tá bom, vou ficar quieto. Mas, enfim. Beleza. Então, a gente vai falar especificamente sobre ecossistemas brasileiros, né? Mas ecossistemas, biomas, aliás, brasileiros, né? E dentro dos biomas a gente vai acabar falando sobre algum, talvez alguns ecossistemas, né? Que há diferenças de um ecossistema isso, um ecossistema aquilo. Então, a aula de hoje vai ser um parâmetro geral sobre os biomas brasileiros. Isso entra na parte de ecologia porque, de certa forma, a gente estuda a relação dos seres vivos interagindo com o meio abiótico também, tá? Antes de iniciar, a gente precisa revisar algumas coisas, né? Isso aqui a gente já falou, inclusive, na semana passada sobre o nível de organização dos seres vivos que vai da mínima partícula possível, que é o átomo até o maior nível organizacional que é a biosfera, né? Ali engloba todos os seres vivos existentes no planeta Terra todos os tipos de bioma, todos os tipos de ecossistema todos estão agrupados dentro dessa biosfera. Então, a gente viu tudo isso aqui, ó Só um momento Marcos, ai meu pai E hoje a gente vai ver isso aqui, ó, né? A gente já acabou vendo isso, de certa forma quando a gente falou lá na revisão por Enem que a gente falou um pouco sobre as interações biológicas que ocorrem entre, na mesma espécie, né? Dentro de uma população ou interações interespecíficas quando acontecem entre espécies diferentes que daí são relações que acontecem dentro de uma comunidade Como exemplo, rapidamente, de uma interação dentro de uma de uma mesma população a gente tem aí a formação de sociedade, né? Que são as abelhas, as formigas elas acabam formando sociedade que é benéfico para a espécie se manter no meio E como exemplo de relações interespecíficas entre espécies a gente tem a predação, né? Que é quando um animal se alimenta de outro e nós temos a herbivoria que é quando um animal se alimenta de uma planta, né? Um ser produtor Então a gente tem esse tipo de interações biológicas que acontecem Que seria na primeira parte da ecologia que a gente estuda Além, é claro, das teias ecológicas da cadeia alimentar da teia alimentar das pirâmides de massa pirâmides de número e todas aquelas outras coisas relacionadas à parte ecológica, né? E, de certa forma num ecossistema como eu já mencionei no início a gente tem várias coisas interagindo A gente tem organismos bióticos, né? Organismos não, perdão A gente tem fatores bióticos dentro do ecossistema que daí são todos os organismos os fungos, as bactérias, os animais as plantas, os protozoários as algas todo ser vivo ele faz parte do campo biótico, né? E a gente tem fatores abióticos nesse meio que são aqueles fatores que não têm vida que é a hielo solar a água o solo as rochas os raios oriundos das energias elétricas e vários tudo que não engloba a vida é um fator abiótico dentro de um ecossistema E um ecossistema, então ele não é formado apenas pelos animais ou pelas plantas que vivem nele Ele é formado pelo clima ele é formado pela radiação solar que vai influenciar no clima pelo tipo de solo pelo tipo de rocha que tem Então são vários fatores que acabam interagindo entre si para formar um ecossistema Claro que existem fatores que eles são fatores primordiais para a caracterização de um ecossistema que a gente já vai ver que fatores que influenciam mais na formação de um ecossistema Mas o ecossistema como um todo ele é formado pela interação entre organismos bióticos e fatores abióticos que estão presentes nesse meio Até aqui tudo bem? Nessa parte inicial? Alô, alô, graças a Deus Perfeito Então, beleza Aí dentro desse dentro do campo de seres bióticos dentro de um ecossistema a gente vai ter as relações ecológicas que ocorrem entre esses organismos relações que ocorrem entre organismos da mesma espécie e organismos de espécies diferentes Uma mesma espécie organismos que pertencem à mesma espécie a gente chama de uma população Quando a gente tem várias espécies diferentes no meio a gente chama de uma comunidade Ah, eu sei que tem a questão de população e comunidade é o conceito sociológico, né? A comunidade é uma região pequena e a população já é uma população do Brasil por exemplo, que é a comunidade do bairro Santa Fé de Santa Fé? Não, nem sei se existe esse bairro do, sei lá, esqueci o nome do bairro do Portão de Curitiba, né? Do bairro Portão de Curitiba Tem essa questão, mas não é a mesma consideração aqui como população e comunidade biológica População biológica são vários indivíduos de uma mesma espécie, tá? Uma comunidade biológica são indivíduos vários indivíduos de várias espécies diferentes que interagem entre si Ok, dentro dessas relações ecológicas vão existir o campo das relações harmônicas e o campo das relações desarmônicas Harmônicas são aquelas relações que beneficiam ambas as partes, tá? Numa relação, uma relação não ocorre entre um organismo só No mínimo são dois organismos, né? Então, quando ela é harmônica ela é benéfica para as duas partes dessa relação Quando ela é desarmônica ela traz um malefício para alguma dessas partes, tá? Harmônica e desarmônica ela vai existir tanto dentro de relações interespecíficas quanto de relações intraspecíficas Lembrando, interespecíficas entre espécies, ó Inter, entre Intra, específica dentro da espécie, ok? Quais relações que são essas? Relações harmônicas como eu já mencionei para vocês que beneficiam todas as partes são a formação de sociedades e formação de colônias, né? Sociedades ali nas formigas e nas abelhas que são insetos e menópteros E a formação de colônias por exemplo, a gente tem os sensifes de corais, né? As anêmonas elas formam colônias vários outros animais formam colônias algumas lagartas alguns outros insetos também formam colônias Isso são harmônicas Por quê? Porque ela traz benefícios maiores para os animais Que benefícios, por exemplo? Maior chance de encontrar um parceiro para reproduzir Maior chance contra a predação Maior chance de conseguir alimento Então são vários os benefícios E quais relações desarmônicas? O maior exemplo que a gente tem é o canibalismo quando um indivíduo se alimenta de outro indivíduo da mesma espécie como é o caso de alguns insetos a viúva negra o louva-a-deus quando a fêmea se alimenta do macho para garantir que ela consiga desenvolver a prole Então tem vários Esses são exemplos relacionados a relações interespecíficas desarmônicas Quando a gente fala de relações interespecíficas entre as espécies a gente tem um pouco mais de relações harmônicas a gente tem o comensalismo o mutualismo a própria cooperação a simbiose que de certa forma elas trazem benefícios ou para uma das partes apenas e não traz malefício a outra ou ela traz benefício para as duas partes como é o caso do mutualismo e da protocooperação O comensalismo, galera é quando um indivíduo ele usa o outro para poder se alimentar como é o caso das rêmoras que são aqueles peixes que se grudam em outros peixes maiores que elas acabam se grudando aqui em tubarões e baleias e elas acabam sendo se alimentando de restos que esses animais acabam deixando ou por exemplo o urubu ele também é um animal comensalista ele se alimenta de animais em putrefação então teoricamente ele não causa nenhum mal porque o animal já está morto ok? Mutualismo a gente tem como exemplo aqui de relações mutualísticas a relação deixa eu pensar pera ai meu pai agora me fugiu um exemplo porque o exemplo que eu tenho é de simbiose que é mas dá para ser que é praticamente sinônimo a questão dos organismos ruminantes que eles têm interação harmônica com bactérias para que as bactérias consigam degradar ou a celulose e a celulose ser transformada em glicose para que os ruminantes consigam absorver porque o animal líquido não é isso é uma coisa bem interessante que se levantou acreditava-se que era mas não é porque os fungos escravizam as algas tá? então eu já falo sobre isso mas mutualismo mas o exemplo é relacionado aos ruminantes às vezes eu esqueço as palavras vocês sabem disso mas os ruminantes então as bactérias elas acabam ganhando alimento né para garantir seu metabolismo e os ruminantes também né todas as bactérias que estão associadas a nossa microbiota seja da pele seja do intestino seja do do trato reprodutivo todas elas acabam trazendo algum benefício para a gente a gente acaba beneficiando elas por exemplo a microbiota da nossa pele para quem não sabe a gente é revestido por bactérias tá? a microbiota da nossa pele ela é importantíssima para evitar a adesão de bactérias patogênicas então bactérias que causam doença elas não conseguem né algumas vezes elas não conseguem aderir a nossa pele porque há uma camada de bactéria revestindo a nossa pele então isso é muito muito importante tá? protocooperação não sei se vocês já ouviram falar no acho que é ave graveto deixa eu ver se eu acho ave graveto é uma ave que ela que ela limpa os dentes de crocodilianos né de jacarés de crocodilos de gaviais o jacaré não se alimenta dessa ave a ave ela faz um ela traz um benefício para o jacaré né que é retirar dejetos para não apodrecer causar nenhum mal a ele e ela acaba se alimentando desses dejetos ali tá? então isso é uma protocooperação ai meu pai não é eu não lembro o nome da ave deixa eu ver se vocês falaram o chat que eu vi ah não surgiu um barulho aqui mas enfim é deixa eu ver pássaro eu quero o nome que o pássaro ô Léo oi aquele bichinho que fica embaixo eu acho que é do tubarão é um bichinho bem pequeno que ele ficou comensalista ele é protocooperação também? não ele é comensalismo porque ele não traz nenhum ele não traz nenhum benefício ao tubarão ele tá lá só ele só ele se beneficia mas também ele não traz nenhum dano ao tubarão né entendi peraí deixa eu ver o que eu achei aqui pássaro palito é o nome dele falei o que? nem lembro o que eu tinha falado mas enfim é pássaro palito o nome oi? o crocodilo de jacaré isso pássaro palito ele tava tentando lembrar o nome dessa ave o pássaro palito ele trabalha com protocooperação mas as rêmoras que foi o exemplo que o Dereck deu ela é exclusiva ela é comensalismo porque ele não traz a rêmora não traz nenhum benefício pro tubarão ou pro outro peixe que ela tá aderida mas ela não traz nenhum nenhum dano também ok? e aí a gente tem as relações que são desarmônicas que ela causa um dano como eu já mencionei pra vocês a predação né a ai esqueci o nome da eu acabei de falar herbivoria né o parasitismo que a gente já estudou alguma coisa de parasitologia né e o amensalismo o amensalismo galera é quando um organismo ele ele prejudica o crescimento do outro a gente acabou já falando sobre isso que é o exemplo disso são fungos que secretam a penicilina que é o maior antibiótico que a gente que a gente tem já já extraído de algum organismo tá inclusive ele é muito empregado para o tratamento de infecções bacterianas né então esse fungo ele secreta uma substância que ela inibe o crescimento de bactérias que é a penicilina inclusive o nome do fungo é penicilio além dessa a gente tem por exemplo algumas espécies de eucaliptos né é alguma espécie não um eucaliptos eles liberam uma substância que não permite que as as sementes de outras plantas se desenvolvam então isso é uma interação amensalista ok quando um indivíduo ele inibe o crescimento do outro ok e perfeito acabou essa revisão que foi mais tempo do que eu esperava que eu acabei falando de tudo é ah é que eu esqueci de falar de competição mas competição tá tranquilo né entre as espécies vocês entendem o que é uma relação desarmônica de competição sim alguém não entende esse é o momento pra falar que eu explico não vou prosseguir não é entre as espécies ela pode ser intra específica e inter específica ela é os dois tá pode ter como o quem mencionou ali o Pedro falou entre ácaros e piolhos que são espécies diferentes é ácaros e piolhos é o que não é uma relação só que eu tava pedindo intra específica mas intra específica é uma competição é competição é um tipo de relação ecológica onde indivíduos vão competir por algum recurso ou por um espaço pra reproduzir pra dormir ou por alimento tá pode ser indivíduos da mesma espécie por exemplo vários machos competindo pra uma fêmea pra reprodução isso é uma competição intra específica agora quando eu tenho espécies diferentes como o Pedro mencionou ácaros e piolhos competindo ali entre si ou por um alimento né imaginamos que eles se alimentem da mesma coisa né ou por alimento ou por espaço é uma competição intra específica tá então a gente vai ter nesses dois campos a competição podendo ser entre espécies diferentes e dentro da mesma espécie ok e aí beleza a gente chega então no nosso tema de hoje que é o ecossistema dentro dos ecossistemas galera vai acontecer todas aquelas relações absolutamente todas aquelas relações ecológicas que a gente já falou vai ter organismo que é mensalista vai ter organismo que é comensalista que é que vai ter competição entre espécies dentro da espécie vai ter todas acontecendo ao mesmo tempo porque um ecossistema acontece tudo isso e além disso vai ter vai ter interação desses organismos vivos com o meio abiótico com a água com o ar com a terra com a chuva com os com o clima com tudo que vocês imaginarem ok e aí tudo isso vai gerar alguns ecossistemas específicos que a gente tem então a gente tem três tipos de ecossistema o ecossistema marinho de água salgada que como exemplo a gente tem os oceanos os mares as baías cada um desses desses exemplos aqui eles vão ter uma configuração diferente um tipo específico de plantas um tipo específico de animais tipos específicos de micro-organismo um tipo específico de solo e todas as informações que a gente vai ver ao decorrer da aula isso vai alterar os ecossistemas eles não têm a mesma caracterização porque se eles tivessem as mesmas características eles seriam o mesmo ecossistema haveria apenas um além disso a gente tem ecossistemas dulcícolas ou dulciacuícolas que é ecossistema de água doce como os rios os riachos os lagos as lagoas deixa eu ver o que mais isso os lagos subterrâneos tudo isso são ecossistemas de água doce e a gente tem ecossistemas terrestres que aí vai entrar a variedade do que a gente vai falar hoje que é a maior não todos os ecossistemas que a gente vai falar hoje são ecossistemas terrestres que entram as florestas os campos as taigas as tundras as estepes deixa eu ver o que mais os cerrados as savanas que cerrado é uma savana os desertos então entram todos esses ecossistemas que estão nas massas terrestres é claro que os maiores ecossistemas eles são marinhos porque no nosso planeta a gente tem a maior parte dele inundada não coberta por água mas na grande parte da massa terrestre a gente tem uma alta diversidade tanto de todo tipo de organismos ok? deixa eu ver taiga galera é um tipo de vegetação é um tipo de vegetação rasteira normalmente de regiões um pouco mais temperadas mas não é a tundra a tundra ela é aquela que cobre o que o gelo cobre o solo tá normalmente esses biomas gerais essa questão de biomas globais se estuda em geografia e eu inclusive a professora nem lembro o nome dela mas enfim a professora de geografia ela ministrou uma aula sobre 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 biomas globais tá mas se quiserem uma hora só mandar uma mensagem pra mim a gente pode fazer uma chamada de vídeo aí de 10 minutinhos e a gente já já tira todas essas dúvidas mas especificamente sobre aí como que é uma taiga qual a diferença da taiga e da tundra não vai cair pode ficar tranquilo tá mas é importante que vocês saibam é um conhecimento básico então beleza agora a gente vai falar sobre fatores que influenciam nos biomas né o que que vai diferenciar um bioma do outro né a primeira coisa é o clima como o clima vai alguém consegue me dizer como que o clima vai influenciar nos biomas galera ele vai fazer com que a vegetação se adapte por exemplo daquele aquelas árvores em forma de cone elas se adaptaram por causa da neve pra não reter tanta neve é ok alguém mais vegetação a Isa falou a chuva a temperatura é isso são fatores relacionados ao clima com exceção da vegetação né é o clima influencia no modo de viver dos seres vivos um também mas deixa eu peraí opa aqui ó me diga o que que diferente tem nessas quatro fotos que eu mostrei pra vocês vegetação a Bruna tinha pode falar Dereck umidade 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 que tá associada ao clima que a Thais apontou também mas a Bruna tinha falado antes e a Ana falou agora que é a vegetação eu não tenho claramente vegetações completamente diferentes em cada uma dessas fotos eu tenho né claro que o clima vai ser diferente a disponibilidade de umidade vai ser diferente mas está relacionado ao clima mas basicamente a vegetação ela é totalmente diferente deserto eu não tenho nenhum tipo de crescimento vegetal quando eu tenho crescimento de vegetal ele é o mais rasteiro possível né normalmente plantas que raízes muito profundas com a menor quantidade possível de folhas né com o exemplo dos cactos então são elas se adaptam às condições climáticas então além do clima que ele é importantíssimo a gente tem as plantas né então o clima ele influencia nos seres vivos que vão viver naquele ambiente mas seres vivos principalmente as plantas porque é as plantas que determinam o tipo de bioma que ocorre por que as plantas porque quando a gente fala de biomas existem a fetofisionomia já está ali no slide mais para frente mas eu vou colocar aqui para vocês no chat fetofisionomia fetofisionomia galera é a forma né a fitoplanta né da latim fito é planta então a a formação das plantas que tem nesse nesse bioma então vamos olhar de novo essa imagem né aqui eu tenho um deserto uma floresta tropical uma savana e uma tundra tá que é um bioma onde parte do ano todo o solo é recoberto por neve ok então nós temos tipos diferentes tipos diferentes de de vegetação que são influenciadas pelo tipo de clima o que que o clima vai influenciar disponibilidade de água né ele vai influenciar diferentes disponibilidades de água diferentes disponibilidades de de radiação solar de umidade de deixa eu ver o que mais de neve que está relacionada ao processo ao ciclo d'água né então vários a temperatura então vários fatores o clima influencia mas ele vai influenciar diretamente nas plantas ok um mapa do Brasil com as a classificação né e distinção de alguns dos principais climas né apesar de a gente viver né o Brasil é um país tropical a gente tem climas diferentes dentro do nosso país né por quê porque nós temos diferentes formações vegetais dentro desse país só que essas formações vegetais elas vieram depois do clima tá não foram elas que induziram o clima mas por exemplo aqui na floresta amazônica nós temos a predominância dos climas equatorial e quente né e uma alta quantidade de umidade que são florestas tropicais né aí nós temos aqui ó se atentem para esses climas esses aqui ó que é onde ocorre o cerrado e é parte da caatinga aqui ó que são climas semi-áridos e semi-úmidos né climas mais secos e aqui embaixo o clima um pouco mais temperado é onde ocorre as florestas de araucárias araucária é o que a gente já estudou isso ela é uma gimnosperma ou uma angiosperma where's where's uma gimnosperma e gimnospermas elas são comuns e ocorrerem em lugares que tem um clima mais mais baixo né temperaturas mais baixas então aqui a gente tem já a presença de minospermas na Amazônia não tem né é um clima extremamente tropical equatorial né porque está na linha do Equador e nós temos uma disponibilidade uma alta disponibilidade de umidade coisa que é é é e diferencia ao longo do Brasil mas né isso serve para a gente olhar que dentro do nosso país existe uma variedade enorme de climas e não é um clima não em todas as regiões as regiões elas vão ter climas diferentes e consequentemente elas vão apresentar tipos de vegetação diferentes né uma vegetação que ocorre no lugar onde tem muita disponibilidade de água muita umidade ela não vai ocorrer na mesma forma num lugar onde tem um por cento da chuva que tem aqui né então a vegetação ela vai se alterar ao longo da dessa distribuição climática que a gente tem no Brasil ai Leonardo mas a Amazônia ela ocorre tudo isso aqui ó e ela tem dois tipos de climas quer dizer que tem dois tipos de vegetação que ocorrem aqui sim basicamente tem plantas que ocorrem aqui elas podem ser diferentes das plantas que ocorrem aqui vai haver plantas que ocorrem em comuns lugares vai ter só que vai ter plantas que ocorrem aqui que não ocorrem nesse outro tipo de clima assim como aqui na Mata Atlântica vai ter plantas que ocorrem nessa porção onde o clima é temperado e vai ter plantas onde ocorre nessa porção onde ele é tropical quente ou tropical com maior disponibilidade de umidade né então vai haver diferentes tipos de vegetação associadas aos diferentes tipos de clima ok a grama a grama ela é uma gramínea né então ela é comum de áreas de campo com pouca disponibilidade de basicamente ali nos então ok deixa peraí que eu me atrapalhei todo a gente tem tipos vegetacionais de campos né de plantações rasteiras que ocorrem em ambientes mais secos como é o caso do cerrado e ambientes mais úmidos como é o caso aqui dos pampas tá os pampas são campos sulinos a grama específica eu não faço a mínima ideia do de onde ela ocorre naturalmente tá se ela é nativa do Brasil se ela não é não trabalha com botânica mas como vegetação rasteira né ela pode ocupar vários tipos de de ambientes tanto campos mais mais baixos né de temperaturas mais baixas quanto de temperaturas mais altas a tundra e a taiga tem muita vegetação rasteira né muitas herbáceas e arbustes e arbustos na verdade e no cerrado a gente também tem bastante arbustos né menor concentração de gramíneas né gramíneas não de crescimento arbustivo arbustivo não é arbustivo e e maior não gramíneas arbustivo e arbórea menor concentração de gramíneas e maior concentração de plantas arbustivas né a gente já vai ver essa diferenciação ok não ela não é pteridófita ela é angiosperma se vocês perceberem a grama ela tem florzinha ok pequenininha mas ela tem flor oi eu não sei se é de sua área mas que aquelas aquele tipo de vegetação que cresce embaixo d'água ele é florescente é meio que florescente ah ela tem bioluminescência isso ah tá eu não sei um exemplo de uma uma planta que seja bioluminescente mas as plantas que crescem embaixo d'água elas tem são as macrófitas ou elas podem ser algas né algas com crescimento de talo ou elas podem ser plantas aquáticas que daí são macrófitas a diferença é que elas têm estruturas que permitem elas fazer trocas gasosas através de difusão com a água tá algumas delas são submersas outras são emergentes que são como é o caso da Vitória Régia tá mas elas continuam apresentando as mesmas estruturas de plantas tá mas não consigo imaginar um exemplo para você agora a questão da bioluminescência ela está relacionada com a os processos metabólicos da planta tá então tem vários tipos de organismos que conseguem emitir luz através de energia elétrica gerada na metocôndria ou em outras estruturas tá mas não consigo exemplificar agora a sua dúvida era essa que eu não entendi muito bem a minha dúvida era para saber qual era o tipo mesmo dessa planta mas você respondeu ah tá mas então ela pode ser ela pode ser uma alga tem algas que são bioluminescentes como as algas vermelhas e as algas azuis não azuis não vermelhas e que são os dinoflagelados são vermelhas e tem outras outras algumas plantas que conseguem emitir bioluminescência muitas dessas bioluminescências galera elas só são enxergadas por animais que é um atrativo para polinização mas algumas inclusive uma reportagem acho que ontem não lembro de onde que tinha uma planta que ela conseguia elevar a temperatura dela até 30 graus para atrair besouros então ela alterava a temperatura do corpo vegetativo até 30 graus para conseguir atrair besouros para polinizar então elas tem vários tipos de estratégias para realizar a polinização ou quaisquer que sejam outras necessidades metabólicas dela Bruna você perguntou alga interrogação como assim se ela é o que se ela é uma pteridófita de minosperma de osperma ou musgo ah tá as algas elas elas não são plantas tá elas são algas ok antigamente se estudava alga junto com fungos ou junto com protozoários mas hoje em dia lembra daquela classificação que a gente falou que existiam os 10 domínios lá aqueles 10 domínios existem muitas algas diferenciando cada uma delas tá inclusive ele foi para suprir a classificação biológica das algas principalmente tá mas é um pouquinho complexo mas existem vários tipos de algas azuis verdes marrons vermelhas as algas azuis que são aquelas gigantescas ou os kelpes que são as algas marrons né então existem vários tipos de algas só que elas não são plantas elas apesar de serem fotossintéticas elas não possuem tecidos verdadeiros elas são formadas a partir de um talo ok então beleza partindo a gente já viu essas imagens que são lindas e a gente vai falar sobre o que que é uma fitofisionomia né que eu já mencionei para vocês que a vegetação ela se altera de lugar para lugar em influência do clima né e como que as plantas elas vão ser diferentes por causa do clima elas vão desenvolver características que as tornem aptas a sobreviver naquele ambiente né como por exemplo essa baoba aqui que é uma floresta típica de ambientes áridos né como lá Madagascar o continente africano como um todo que são plantas que elas têm essa barrigona aqui que retém água né assim como os cactos que são plantas que aí tiveram um pouco de desenvolver estruturas a mais né que é para evitar a perca de água como a a modificação das folhas em espinhos né ou a suculência que é esse corpo mais robusto e raízes geralmente mais longas ou essa planta aqui que tem raízes mais profundas ainda que normalmente são plantas que vivem em lugares com pouca disponibilidade de água então ela tem que investir em mais disponibilidade de água ok em perdão em raízes maiores para procurar água em maiores profundidades né então as as características as adaptações elas serão inúmeras dependendo do lugar onde ela vive né a seleção natural favoreceu a ocorrência de alguns animais né o zoológico é triste de alguns organismos né incluindo as plantas então a gente vai ter plantas na floresta amazônica que são diferentes das plantas da caatinga plantas da caatinga que são diferentes das plantas dos campos sulinos né dos pampas por exemplo plantas que ocorrem nos pampas que são diferentes das plantas que ocorrem no 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 pantanal aí vocês estão perguntando ai Leonardo mas tem plantas que ocorrem em vários lugares e vocês estão corretos existem tanto plantas quanto animais que elas têm uma distribuição geográfica maior que a gente chama de organismos cosmopólitos né que eles se distribuem em vários lugares que normalmente são organismos que tem pouca restrição ambiental né conseguem tolerar bastante temperatura diferentes disponibilidades de umidades água etc né e eles acabam ocorrendo de forma natural em vários lugares então eles tiveram uma dispersão maior do que organismos que ocorrem exclusivamente em um lugar tá o que seria o que seria cerrado é isso que você perguntou eu perguntei se tá Rô seu microfone desligou eu perguntei se a a B seria um exemplo do cerrado que as plantas do cerrado as raízes são mais profundas é especificamente a gente a B aqui ó ela é mais comum na Caatinga não a B a B perdão Rô desculpa não imagina eu que tô meio surdo hoje mas sim a D se tá correta no cerrado a gente tem bastante bastante plantas que ocorrem que possuem raízes profundas inclusive a gente vai falar vai falar um pouco sobre isso quando falar sobre Amazônia e Cerrado percebam isso né olha olha pra aqui ó isso aqui ó é biomassa acima do solo né isso aqui ó é biomassa abaixo do solo na Amazônia por exemplo a maior biomassa tá em cima do solo ou na Amazônia ou em qualquer floresta tropical no cerrado galera a maior quantidade de biomassa ela é subterrânea porque as raízes das plantas do cerrado elas são muito profundas tá então a gente tem essa diferenciação da disponibilidade de biomassa né biomassa é o que? é o peso de seres vivos pra cima da terra nas floresta e abaixo da terra nos cerrados ou nas savanas ok? agora B seria cerrado mas nem pensei nisso perdão mas enfim vamos prosseguir senão a gente vai ficar até amanhã aqui e a gente chega no que a gente considera como biomas brasileiros né isso aqui galera é a consideração do IBGE que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas o IBGE ele considera estes biomas aqui ó seis biomas para o Brasil Amazônia Cerrado Catinda Mata Atlântica e Pampas e Pantanal né só que a gente vai ver que fitofisionomicamente né na caracterização do tipo de plantas que ocorrem nesses biomas o Pantanal ele não é um bioma diferente do cerrado ele apresenta a mesma fitofisionomia do cerrado a diferença é que o Pantanal ele é uma planície de inundação por isso que ele é caracterizado como um bioma tá mas para todos os efeitos o Brasil tem esses seis tipos de biomas Pantanal Amazônia Cerrado Catinga Mata Atlântica e Pampa que é a mesma coisa que Campos e Sulinos ok é tá a gente já quando a gente falar de Mata Atlântica a gente fala sobre o o o o mangue tá e a questão de ecótonos ok pode ser senão daí vai acabar vai acabar confundindo um pouco mas a gente já chega lá aí eu trouxe esse outro mapa galera que é a respeito do ICMBio que é o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade que é um instituto semelhante ao IBAMA só que com funções diferentes o IBAMA trabalha na fiscalização ambiental e o ICMBio ele faz a gestão das unidades de conservação o que é uma unidade de conservação são vários tipos de unidades que elas têm por por objetivo ou preservar ou conservar determinada determinado tipo de fragmento florestal e aqui é uma estatística do quanto que é protegido através de unidades de conservação aqui já foi nas cataratas do Iguaçu aqui em Foz por exemplo já veio no Parque Nacional do Iguaçu é uma unidade de conservação Parque Nacional de Ilha Velha é uma unidade de conservação Parque Nacional da Tijuca lá no Cristo Redentor é uma unidade de conservação na última numa aula que a gente conversou a Rua falou sobre um Parque Nacional da Chapada dos Guimarães eu acho é uma unidade uma unidade de conservação tá e vários outros tipos Parque Nacional de Ilha Grande é uma unidade de conservação se é daqui de perto Cleiton você conheceu Ilha Grande mas sim é deixa eu ver o que mais é Parque Nacional do Superaguí perto aí de onde o Felipe mora Instituto Onça Pintada não ele é uma instituição né Chapada dos Veadeiros é um parque nacional ah Sete Francisco Alves pertinho e sim é é Felipe o Parque Nacional do Superaguí aí próximo da Ilha do Mel é uma unidade de conservação as reservas da Ilha do Mel são unidade de conservação é eu esqueci Serra do Mar é uma unidade de conservação e inúmeras outras unidades de conservação e a gente tem esses essa porcentagem na Amazônia por exemplo 53% do bioma ele é protegido por unidade de conservação Mata Atlântica 66% Catinga 42% Cerrado 48% Pantanal 50% e os Pampas 50% né então tem todas essas essas considerações poderia ser maior? Claro que poderia ser maior a gente poderia é ter maior maior conservação desses dessas fragmentos florestais conservar quer dizer fechar não deixar ninguém lá dentro? Não gente existem vários tipos de unidades de conservação inclusive unidades que prevêem a utilização de recursos como por exemplo as unidades as estações ecológicas de extração ou as reservas particulares de patrimônio natural ou as reservas biológicas tem várias classificações de unidades de conservação e cada uma tem o que pode e o que não pode se fazer tá deem uma entrada no site do ICMBio e olhem a respeito de unidades de conservação que são temas importantíssimos para 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 questões de conservação na parte da biologia ok tem como atingir 100% não porque a gente já tem altos níveis de degradação ambiental né a gente tem como proteger 100% dos remanescentes florestais que ainda existem de determinado bioma mas proteger 100% do bioma não tem tá porque quando a gente fala de bioma a gente fala de toda essa porção e toda essa porção existem vários tipos de ocupações humanas né usos de ocupações de solos diferentes atividade agropecuária usinas urbanização então não tem como proteger 100% o bioma tem como proteger 100% os remanescentes florestais que ainda existem desses biomas ok e a gente começa num bioma muito legal que é a floresta amazônica né que é o maior o maior bioma brasileiro né e é um bioma que sempre tá sendo atingido ali é alvo de vários polêmicas né é alvo de vários palpites de quem não entende nada do pessoal do agronegócio que acha que é só destruir tudo então e é um bioma bem importantíssimo só que ele é altamente degradado não tanto quanto outros que a gente já vai falar mas ele passa por um processo de degradação né ah é é legal aham é mas mas sim são é muito legal eu queria nadar com tubarões eu queria fazer aquela que você entra na galinha e fica lá mas eu não tenho dinheiro pra isso é extremamente caro mas enfim em lugares galera que é há há o tipo de ecoturismo que prevê esse tipo de uso né eles prevêem um impacto mínimo pra esses animais né então é como ser impacto zero não porque só você tá lá pode causar um estresse ao animal mas em alguns lugares eles prevêem é tudo regulamentado tudo autorizado por órgãos órgãos de licença licença ambiental então não é ó meu Deus do céu estão escravizando os animais tá então quando a gente falar de zoológicos de lugares onde utilizam da atividade de ecoturismo é interessante a gente tomar um pouco de cuidado porque essas atividades elas têm muitas das vezes fins científicos também tá mas enfim antes de falar sobre o bioma vamos falar sobre alguns mitos associados à Amazônia tá Amazônia é o pulmão do mundo não a Amazônia não é o pulmão do mundo embora ela tenha muita massa vegetal e ela produza muito oxigênio a gente viu lá em botânica que existe o ponto de compensação que é quando a planta a fotossíntese ela é o mesmo que a respiração então ela ela produz o oxigênio mas tudo que ela produz ela acaba usando no processo de respiração né então ela acaba utilizando todo o oxigênio que ela mesma produz né então os pulmões do mundo eles são para os fitoplanctons né o planctonzinho lá do Bob Esponja ele é um fitoplancton e então os fitoplanctons eles são os pulmões do mundo ok a Amazônia é um vazio territorial não gente a Amazônia não é um vazio territorial existem milhares mais de 300 tipos de etnias indígenas né aqui como por exemplo vivendo dentro da Amazônia algumas dessas etnias isoladas né que a FUNAI ainda deseja manter isoladas né o que que é uma uma tribo isolada uma etnia isolada é aquela que não tem contato com o outro mundo ela nem sabe da nossa existência mas mas não é um vazio territorial existem milhares milhares não mas centenas de tribos indígenas de etnias indígenas dentro da Amazônia ok a Amazônia é uma planície inundável não a Amazônia ela não é uma planície inundável como o Pantanal apesar dela ter alta disponibilidade de recurso hídrico a gente tem muita drenagem na Amazônia então ela não é uma planície há lugares que se alagam em determinados momentos do ano sim mas ela não é uma planície inundável a Amazônia é uma floresta sobre um deserto não ela não é uma floresta sobre um deserto o solo é diferente as rochas é diferente o clima é diferente por isso que há a presença e a ocorrência de uma de uma de uma floresta tropical futuramente pode ocorrer um deserto sim se ocorrer uma mudança brusca no clima pode ocorrer no deserto mas a gente está falando de milhares de anos à frente tá a Amazônia é o celeiro do mundo não o solo da Amazônia apesar de produzir muita ter muitas plantas ela é um solo extremamente pobre a agricultura ela não consegue se manter lá tá por isso que a gente tem maior produção pecuária na Amazônia porque a agricultura ela é ela não é um processo rentável na Amazônia ok e na Amazônia existe o eu dourado né que é uma cidade de ouro pelo amor de Deus né gente vamos se acarmar os ânimos aqui né e deixa isso pros filmes da Disney né e aí a gente tem uma uma coisa que eu acho fantástica é isso né Boulos disse no Twitter fulano de tal defendeu hoje o desmatamento na Amazônia e disse que há exagero sobre o aquecimento global que a gente vai não é aquecimento global são mudanças climáticas tá o que esperar dessa turma né aí foi uma pessoa um biólogo tabajara e falou é comprovado cientificamente que se desmatar 100% da Amazônia ela se restaura em 10 anos corta a madeira e explora o minério dessa bagaça isso foi certificado pelo CPTQ né Centro de Pesquisas tirei do cu que não existe nenhuma explicação científica eu não sei da onde essas pessoas imaginam elas sonham elas tem uma crise e elas acabam acreditando nisso não é cientificamente provado nada tá não destruir um bioma dizer que em 10 anos vai se recuperar é ser idiota tá gente vamos acalmar os ânimos e ter muita muita ciência quando a gente fala né ciência relacionada da consciência ok eu já explico Ana então a gente tem essa questão não é totalmente errado tem uma pessoa já saindo da reunião eu acho que já estão apavorada mas enfim antes de falar um pouco então sobre a Amazônia eu vou responder o que a o que a tem Rô ainda bem que você me lembrou eu vou postar agora a Ana perguntou por que que eu falei que não é aquecimento global e é mudanças climáticas porque galera aquecimento global o aquecimento global ele realmente a ideia de que tudo vai aquecer só que a gente percebe que ao longo do tempo eu coloquei o link aqui pra vocês tá da presença ao longo do tempo existem tipos diferentes de mudanças climáticas que ocorrem em alguns lugares do mundo como como o último inverno congelante de menos 50 graus em parte dos Estados Unidos isso não é um aquecimento global isso é uma mudança climática o clima ele mudou abruptamente a formação de ciclones a formação de tufões a formação de ai meu Deus esqueci o nome do gigante lá furacão a formação de furacões isso não está relacionado a um aquecimento e sim a uma mudança climática o fenômeno é o fenômeno o fenômeno eu ninho laninha não são fenômenos associados exclusivamente ao processo de aquecimento mas sim mudanças climáticas então o mais correto a se falar são mudanças climáticas e não aquecimento global ok são causados pelo homem tá o Léo hum não quero andar um de mística aqui não mas você queria comentar um pouquinho sobre o Triângulo das Bermudas a mudança climática lá não enfim não sei não não consigo relacionar você tem consegue acrescentar algo não é porque tipo assim no no Triângulo das Bermudas é se eu não me engano tem alguns relatos e tal e notícias né que tipo assim o avião chega lá e o o sinal cai ocorre ocorre interferência as mudanças climáticas lá são muito difíceis de prever e tal aham entendi tá bom eu não não faço a mesma ideia se é relacionado com as mudanças climáticas mas existe o polígono de de Bermudas que fica ali ali entre a Flórida né que é aquela onde tem o onde tem o Cabo Canaveral lá que lança os foguetes da NASA e e Cuba as ilhas ali do da América Central e realmente ocorre tem né muita especulação sobre o o que ocorre lá mas eu não faço nenhuma ideia se tem alguma coisa científica sobre essa essa questão de interferência ou algo relacionado mas de fato existe um lugar chamado polígono das Bermudas tá mas eu não sei se é levo nome porque é perto das ilhas das Bermudas mas Kraken é mas não sei se é relacionado com a a questão dos do das mudanças climáticas ok é voltando né então Floresta Amazônica ela é uma floresta tropical e geralmente ela ocorre a maior distribuição dela são nos trópicos por isso não floresta tropical né galera então a gente tem floresta tropical aqui ó na Amazônia na Mata Atlântica a gente tem floresta tropical na África também não é tudo não é tudo deserto na África tá no sul sudeste da Ásia né em parte da Oceania aqui da Austrália ok nós temos aqui essa distribuição das florestas tropicais que é a mesma distribuição da que a gente vai ver na Mata Atlântica ok quando a gente fala de Amazônia a gente tem Amazônia Legal e Amazônia Internacional Amazônia Legal é a parte que compreende a distribuição brasileira que tem nove estados ou é um dois três quatro cinco seis sete oito nove sete estados e nove países né Amazônia Legal em sete estados né a maior parte do norte e parte do centro-oeste só aqui do norte do nordeste e nós temos os demais países aqui que tem uma maior ocupação da floresta amazônica por exemplo Colômbia praticamente quase 90% do país é ocupado pela floresta amazônica né mas no Brasil a gente 53% aí do território brasileiro é ocupado pela floresta amazônica ok aqui uma comparação de quantos países de quais países conseguiria ser colocado dentro da distribuição da floresta amazônica legal né aqui a gente tem a França Itália Alemanha Finlândia Romênia o Japão Portugal Eslovênia Bulgária Suíça e tantos outros países aqui então a gente está falando de uma região muito grande né e aí a gente entra em uma parte legal que é a fitofisionomia a fitofisionomia da Amazônia galera como vocês viram a floresta tropical altas disponibilidades de água alta umidade então isso então isso acaba favorecendo um crescimento de árvores de grande porte então a gente tem castanheiras na Amazônia chegando a 50 metros de altura né a gente tem IPs na Amazônia gigantesco e tantas outras árvores de crescimento arbóreo gigantesco né Oi podia voltar naquele slide da distribuição da Amazônia aham só para tirar uma foto ah tá esse slide está disponível no no site eu acho não conseguiu entrar nesse site você acredita? não conseguiu? não tem que pegar o endereço certinho ah tá depois depois a gente pode mandar você está no grupo do Whats? não também não estou tudo bem depois a gente vê isso então aí a gente tem árvores de grande porte né a maior parte da fitofisionomia da floresta Amazônica compreende árvores de crescimento arbóreo né por causa da disponibilidade de água da disponibilidade de umidade e todos esses fatores climáticos associados na Amazônia forma-se um docel contínuo que se fala aqui ó que é esse tapete verde então tudo isso aqui é uma floresta então você passa ele é contínuo ele é um tapete totalmente fechado diferente do que a gente vai ver no cerrado por exemplo que é um mosaico um docel não contínuo que ele tem fragmentos florestais ali né como eu já mencionei a Amazônia ela tem muita disponibilidade de água então boa par nove meses a gente tem chuvas né e apenas três meses de seca né e os demais meses do ano eles tem chuvas chuvas de verão né essas chuvas torrenciais e altas umidades né então por exemplo Belém do Pará praticamente chove todo dia é úmido é quente todo dia e chove bastante parte do ano né cerca de nove meses por ano isso nove meses por ano três meses de seca não é que não chove tem menor disponibilidade de chuva se comparados com os maiores os maiores valores de chuvas aqui que são janeiro, fevereiro, março outubro, novembro, dezembro que são os meses aí de primavera e verão aí a gente tem na diversidade da Amazônia é a maior diversidade do mundo né mais de isso aqui é uma especulação 40 mil espécies de plantas é um número muito baixo existem três vezes mais de espécies de plantas porque a gente não consegue descrever tudo que tem na Amazônia mamíferos 311 espécies de mamíferos ocorrendo na ocorrendo na Amazônia dentre elas a anta e a onça pintada Amazônica espécies de aves mais de 1700 espécies de aves arara azul e o pavãozinho do Pará são exemplos né pavãozinho do Pará espécie ameaçada espécies de répteis o jacaré açua que é uma espécie e a sucuri né 373 espécies de répteis isso aqui gente são números lá embaixo tá existem muito mais incluindo espécies que nem são descritas pela ciência ainda 300 e 232 espécies de anfíbios né e a maior biodiversidade de peixes do mundo a maior biodiversidade de espécies de peixes do mundo ocorre na Amazônia aqui eu coloquei dois peixes legais que é o pial militarzinho né o pial soldadinho acho que é o nome e o pirarucu que é o maior peixe de água doce do mundo ok não tem tigre vou bater em vocês não tem tigre ok tigre é só lá nas florestas da Tailândia tigre de bengala ok aqui a gente tem a onça pintada e a onça parda ok e a invertebrada gente nem se fala inestimável o número aqui a gente coloca porque o levantamento de espécies descritas há uns três anos era de 60 mil agora já deve ter mais aí uns 20 mil e tal aí dentro da floresta amazônica galera a gente tem os rios voadores né que é um tema muito importante principalmente para questões de conservação que é a importância da floresta amazônica porque o ser humano ele é tão egoísta que ele só enxerga uma coisa um animal uma planta um bioma se tem importância para ele e qual que é a importância da floresta amazônica além de ser a maior biodiversidade do mundo além de contribuir para todos os processos de filtragem do ar e lá 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 que a gente vai os processos de rios voadores né então a gente tem a ali na Amazônia o processo de evapotranspiração o que que é isso a planta ela transpira assim como a gente sua né mas as plantas elas não suam elas transpiram ok e lá na Amazônia a gente tem muita planta estima-se que por dia uma planta de uns 50 metros uma castanheira de 50 metros consiga jogar na na atmosfera lançar na atmosfera cerca de uma tonelada de água e estado gasoso é muita coisa gente uma tonelada de água é muita coisa por dia tá então imagina uma floresta inteira tanto que ela não joga para a atmosfera água no estado gasoso e além disso nós temos o processo de evaporação lá no oceano só que como a quantidade de água que é lançada para a atmosfera no continente é muito maior isso aqui funciona como uma bomba de sucção né essa a pressão aqui vai ser maior e vamos entender que aqui ocorre uma meiose a água ela vai passar do meio menos concentrado para o mais concentrado aqui tem mais água aqui tem menos água no estado gasoso lá nas nuvens tá então ela vai ela vai ser puxada para dentro do continente nesse esquema que a gente está vendo aí de formação de ai meu Deus está entrando uma pessoa suspeita peraí ai tem gente falando gente se eu estiver falando muito rápido vocês falam tá tá se eu estiver falando muito rápido vocês pedem para eu dar uma segurada no 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 acelerador aqui tá ó bom enfim é se começar alguma coisa aqui entrou só agora se começar a gente já tira do do bombe mas enfim voltando vai ocorrer ah eu usei o exemplo da osmose só para a gente fazer uma analogia pelo amor de Deus vocês não saiam falando que eu disse que a rios voadores é a processo de osmose jamais é um exemplo de que funciona na do mesmo é do mesmo princípio a água vai passar do meio menos concentrado para o mais concentrado maior quantidade de água aqui nas nuvens no continente menor aqui então essas nuvens de água elas vão ser deslocadas para dentro do continente aí a gente tem uma barreira uma barreira geográfica que são as as não né que é a cordilheira dos Andes né e as a cordilheira dos Andes ela funciona como uma barreira geográfica que ela vai evitar que essas nuvens que foram trazidas para o para o para o continente elas vazem para um outro lado para o oceano para o para o ai meu Deus qual que é Atlântico para o Pacífico acho que é né elas vão passar para o Pacífico então isso associado a a direção dos ventos né e e aí nós temos esse fator relacionado então a água ela é trazida para cá né bate ali na cordilheira dos Andes parte dessa água ela vai precipitar no sopé dos Andes e parte dela vai ser desviada para a região sul da América do Sul né região sul do Brasil Argentina Paraguai e parte do Chile aqui ó né então boa parte do das águas né do ciclo de chuva da região sul da América do Sul ela é originada a partir dos rios voadores ok então nós temos esse essa importância dos rios voadores que eles contribuem para o ciclo hidrológico do da do de boa parte da América do Sul né quem perguntou sobre a Ana perguntou sobre monções monções tem relacionado com os ventos da mudança de estação chuvosa para a estação seca não sei se dá para encaixar aqui ok mas de fato tem a questão dos ventos mas aqui não é uma monção ela é uma são relacionadas aos ventos alíseos e tal mas isso é uma questão mais aprofundada ok eu acho que esse slide não está Pedro tá esses de ecologia não estão os demais estão mas aí eu mando esse aqui lá no grupo para vocês é que eu não coloquei esse aqui porque ele é só de imagens mas eu vi que vocês precisam de imagem também mas eu coloco lá ok rios voadores e algumas ameaças da Amazônia desmatamento associado à atividade agropecuária o povo tem a ideia de que vai desmatar para produzir soja mas não vai adiantar nada porque o solo ele não é tão fértil quanto as pessoas acham a maior parte da biomassa tá tá em cima do solo mas na forma de plantas se você retirar as plantas você retira a biomassa o solo vai se empobrecer quando uma árvore morre ela vai retornar todo o nutriente vai fertilizar aquele solo de forma natural mas retirando essas plantas você retira toda a biomassa vegetal e o solo ele vai se empobrecer porque ele já é um solo extremamente pobre tá além disso a biopirataria tanto de animais quanto de plantas micro-organismos é uma ameaça à Amazônia a gente tem o filme Rio né assista esse filme é muito legal ele tem um teor científico bem massa ele trata sobre a biopirataria de aves na Amazônia e também o desmatamento é claro que eu falei que ele tem um teor científico legal mas não quer dizer que as aves vão lá bater nos nos garimpeiros no pessoal que desmata né nem tanto gente mas ele tem um rigor científico quanto ao a questão de lidar com as espécies de lidar com o bioma em si ok assistam é bem legal tem dois filmes Rio 1 e Rio 2 inclusive tá disponível no Disney Plus sem fazer merchandise ah não sei aí vocês estão pedindo demais né gente eu não consigo saber se vai eu acho que não não é um tema ó meu Deus um tema com impacto social tão grande quanto foi os estigmas sobre as doenças doenças mentais né aos transtornos mentais mas não sei se pode ser tema ou não pode ser de algumas questões as hidrelétricas são ameaças da Amazônia porque a Amazônia não tem um potencial tão grande para a geração de energia elétrica então inúdia-se muita área para ter um retorno muito menor então isso é uma ameaça muito grande ok aqui eu separei uma pergunta deixa eu ver o horário só que a gente tá aqui 10 horas vamos resolver é da FUVEST do vestibular da USP considera as afirmativas abaixas para responder a questão não respondam ainda seus apressados pelo amor de madrugada eu nunca vi vai lá um Amazônia é o pulmão do mundo tendo em vista a intensa atividade biológica da floresta que recobre a ai tem uma coisa aqui deixa eu ver pera não essa aqui não porque tem uma coisa que eu não expliquei aqui que é essa piscosidade esquece dessa vamos pular eu não expliquei uma questão então eu lembrei que na última vez eu também não expliquei isso e ai ficou ruim para entender a questão ok peraí que alguém solicitou para entrar e já saiu tá ué a pessoa solicitou e saiu pera peraí que bugou aqui para mim tá a palavra piscosidade piscosidade galera é quando tem muita disponibilidade de peixe tá é para é na Amazônia se diz que é é uma uma região muito com uma piscosividade alta por causa da biodiversidade de peixe ok mas é um termo bem vou colocar aqui para vocês a chance de criar uma pergunta igual essa é nula tá então não se preocupem aí a gente tem a questão eu vou falar sobre Cerrado e Mata Atlântica antes disso a gente vai falar sobre hotspots que são áreas quentes os hotspots galera não são áreas quentes de alta temperatura são áreas que apresentam algumas características que acabam colocando elas numa faixa vermelha né de degradação quais características são essas elas apresentam um alto grau de degradação né mais de 50% de degradação elas apresentam alta taxa de diversidade muito muitas espécies endêmicas que são espécies que ocorrem só nessas regiões né então tem várias características que caracterizam elas como áreas de hotspots que são alvos de conservação então são áreas que a conservação delas são prioritárias por quê? porque ela não é que elas são mais importantes mas elas estão mais ameaçadas do que as outras áreas a gente tem todos esses pontos aqui ó no mundo no Brasil a gente tem dois hotspots que é o Cerrado ali no Pantanal no Bato Grosso do Sul Goiás vai e se estende a Maranhão e parte do Nordeste e a Mata Atlântica que vem Sul Sudeste e Costa do Nordeste tá são áreas que apresentam alto grau de degradação alta diversidade e alto grau de endemismo ok? Oi? E esse pontinho aí do lado direito do mapa último no meio do mar aqui são recifes de corais que são essas áreas no mar ou elas estão em ilhas na verdade aqui tem uma ilha aqui que é o Havaí e no Havaí além de ter a biodiversidade a biodiversidade terrestre ameaçada altos recifes de corais altas regiões de recifes de corais elas são ameaçadas aqui a gente tem os recifes de corais da Amazônia né os corais da Amazônia que eles também estão sendo ameaçados só que ainda não é um hotspot tá mas aqui é se eu não me engano é o Havaí aí a gente chega na Mata Atlântica né que é o bioma onde boa parte da gente está inserido eu acho que todo mundo aqui está inserido tá é é todo mundo vive na região sul não ah tu é do nordeste mas tu é da Mata Atlântica ainda né Dereck é aqui não tem quase nenhuma vegetação muito pouco ah tu é do sertão da Bahia ou da região mais litorânea eu sou perto eu sou de Vitória da Conquista perto da fronteira com Minas Gerais ah então acho que é cerrado ali deixa eu ver a Conquista deixa eu ver Vitória da Conquista peraí deixa eu só olhar no mapa rapidão é bracinho de a cidade é bem alta é é é é da Mata Atlântica eu estava vendo uma aula de geografia o professor falou do hotspot no Havaí que ele é um hotspot geológico ele fica é uma placa e a placa ela desliza e aí acontece a as ilícitas vulcânicas exatamente aí sai o magma lá né o calor e tal mas ele é geológico não é ambiental não além de de geológico ele é ambiental também porque ele tem alta ele é degradado ele é ele tem alto grau de endemismo e ele é ele tem uma alta diversidade então ele é os dois uma uma geológico por quê porque a porção a porção de massa terrestre ela é ameaçada pelas pelos altos níveis de inupções vulcânicas mas a biodiversidade ela entra nesse mesmo barco então ela é os dois aí beleza a gente chega na Mata Atlântica que é o bioma que boa parte está inserido a vitória da conquista é mais ou menos aqui né Derek então você está entre a Mata Atlântica e o Cerrado e aqui a cidade aqui se não me engano é 900 metros acima do nível do mar é então basicamente do entre o Cerrado e a Mata Atlântica então a gente tem essa distribuição original da Mata Atlântica mas não quer dizer que a a floresta Mata Atlântica ocupa tudo isso a floresta Mata Atlântica ela ocupa isso aqui ó gente esses pontinhos verdes que vocês enxergam nesse mapa perceberam o porquê que ela é um hotspot a alta degradação que ela a da esquerda era essa aqui é a distribuição original dela lá antes antes de 1500 aqui ela hoje então professor o que eu vi também nessa aula e fiquei até surpresa que ele falou que a maioria da ocupação do Brasil está na área litorânea né eu não imaginava isso que que a então assim a Mata Atlântica ela foi destruída para ser ocupada a primeira ocupação do Brasil né na verdade em todo colonialismo a primeira ocupação é na região litorânea então eles vão ocupar a região litorânea e consequentemente eles vão degradar a região litorânea depois que os colonizadores conseguiram passar da Serra do Mar porque eles não até então eles não conseguiam passar da Serra do Mar eles começaram a vir para o interior a se de a se distribuir mais para longe da área litorânea mas o primeiro alvo de degradação foi no litoral tanto é que as primeiras capitais foram Rio de Janeiro Salvador né deixa eu ver qual mais nem lembro mas teve outras outras capitais no Nordeste também foram os primeiros pontos de de desembarcação dos dos portugueses quando não só dos portugueses mas os portugueses em si que são os maiores colonizadores do Brasil né outra coisa é a questão do solo do Nordeste ser pobre hoje não introduzir quase nada foi por causa de tanta cultivo da cana-de-açúcar que fez o efeito de de hoje ele ser bem pobre mais pobre sim é porque quando você realiza uma monocultura intensiva você você vai degradar o solo você vai retirar todo o os nutrientes daquele solo se você não faz uma correção de solo né se você não faz um processo de fertilização não tem como produzir por isso que a agronomia além de você plantar de você aplicar inseticidas e herbicidas você tem que aplicar fertilizantes porque o solo ele é extremamente pobre em qualquer lugar em qualquer plantação o solo ele não vai mais produzir não vai mais ter potencial produtivo sem a aplicação de fertilizantes e lá na não só no Nordeste vários lugares apresentam empobrecimento do solo em decorrência da intensificação de monoculturas passadas café cana-de-açúcar alguns lugares o soja e é comum né aqui no Paraná é comum que no momento em que a a baixa produtividade do solo eles pegam aquela região e constraem loteamento eles vendem para fazer loteamento porque não gera mais lucro produzir naquele lugar porque o gasto com fertilizantes é muito alto então não gera um lucro alto ainda né mas isso em decorrência das monoculturas então é a mais o impacto coloquei aqui Felipe as principais características do hotspot tá pode falar Dereck tem registros antes da da Mata Atlântica antes dos anos 1500 1500 não não esse esse é uma estimativa né a gente não sabe não tem como a gente saber se era assim mas a atribuição original do bioma é assim portanto presume-se que antes do processo de aceleração de extração vegetal que ocorreu a partir de 1500 estima-se que era assim né mas não dá para a gente dizer que ó meu Deus era assim lá na Amazônia por exemplo tanto na Amazônia legal quanto na Amazônia do dos outros dos outros países não dá para dizer que antes de 1500 era totalmente preservada porque a gente já tinha ocorrência de povos indígenas nativos daqui né então é em si uma degradação já havia porque já se derrubava mas não a níveis extrativistas como ocorreu a partir de 1500 1500 foi o descobrimento né do Brasil em si mas a gente já tem um pouco antes o descobrimento da América a América como um todo né mas a partir de 1500 a gente teve os maiores índices de de extração vegetal principalmente pautada no pau Brasil beleza é fitofisionomia do da Mata Atlântica a gente também tem semelhante a Mata a ai meu Deus a Amazônia porque é uma floresta tropical úmida mas a gente tem alguns tipos específicos da Mata Atlântica que é floresta estacional semidecidual floresta estacional decidual floresta ombrófila mista floresta ombrófila aberta ombrófila densa cacete eu preciso saber tudo isso não eu vou explicar para vocês a diferença entre as três básicas mas vocês não precisam saber tudo isso aqui tá então ó floresta estacional decidual é uma floresta é estacional porque tem uma estação seca e chuvosa bem delimitada e decidual porque mais de 80% das plantas que ocorrem nesse lugar perdem as folhas na estação seca tá floresta estacional decidual estacional por causa da estação chuvosa e seca decidual por causa da deciduidade que é a característica da planta perder as folhas na estação seca floresta estacional semidecidual é que ela vai ter estação delimitada também assim como a outra mas ali menos de 50% das suas plantas vão perder as folhas na estação seca então a gente vai ter isso aqui pera cacilda isso aqui galera vocês percebem que tem plantas com folhas e plantas sem folhas não tenho uma imagem mais legal mas uma delas vai cair totalmente as folhas boa parte você vai ver aquilo bem aquelas árvores de outono sem 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 ai meu pai do céu sem folhas e na outra a gente vai ter uma maior quantidade de folhas na estação seca peraí já explicou Ana aí a gente chega no que eu ia explicar para Ana que ela perguntou sobre os pinheiros que é a floresta ombrófila floresta ombrófila mista não mentira a floresta de pinheiros que a Ana falou é a floresta ombrófila mista ombrófila porque ela tem muita chuva ela é amiga da chuva que é uma palavra em tupi-guarani e ela é mista porque tem porque é a floresta de araucária vai acontecer aqui no Paraná só no sul do Brasil a gente não tem araucárias lá para cima de forma natural só no sul do Brasil e principalmente aqui na porção mais ainda sul do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina né e aí a gente tem como exemplar o cara que é a tá aqui o Felipe ó esses três esses três aqui ó tá que são o pinheiro que é o símbolo do Paraná floresta estacional semidecidual floresta estacional decidual floresta ombrófila mista ok aí a gente tem isso é uma mata fechada é uma além disso a mata atlântica ela tem o nome de floresta sempre verde porque realmente ela tá sempre verde né a alta disponibilidade de chuva garante que as plantas precisem perder menos menos ainda suas suas flores na verdade na verdade não sempre verde é na Amazônia tá porque lá a alta disponibilidade de chuva ela é maior ainda então as plantas elas são mais verde ainda né elas tem maior mais folhas e elas perdem menos folha ainda na época seca aqui ó floresta ombrófila mista que tem as florestas de araucária e uma floresta estacional semidecidual ok não tem floresta estacional decidual mas tem floresta estacional semideciduar aí a gente tem algumas biodiversidades que são associadas a mata atlântica né espécies endêmicas e que são ameaçadas de extinção micleon dourado né o tatu galinha não é ameaçada de extinção mas é uma espécie da mata atlântica arpia é uma espécie da mata atlântica ameaçada de extinção mas ela não é endêmica a gralha azul ela é endêmica da mata atlântica é deixa eu ver aqui tem uma pergunta mas vamos pular aí vamos pro cerrado galera tem dúvidas sobre mata atlântica e amazônia como assim o inverno dela é frio bom o clima daqui ele é um clima ele é um clima temperado né é ah é porque eu achei que ela estava corrigindo aqui embaixo mata atlântica tá não desculpa porque ela mandou embaixo eu achei que ela estava abreviando mata atlântica não não tá relacionado com a posição geográfica mesmo da distribuição dela só que não é toda a mata atlântica que o inverno apresenta temperaturas mais baixas ok é outro por exemplo a porção nordeste da mata atlântica o inverno praticamente não é não é detectável ele não é frio né mas os pampas sim porque eles ainda estão em uma posição geográfica ainda mais temperada é uma região mais temperada ainda né é é um clima subtropical né não tão temperado quanto é em cima ele é subtropical mais para baixo ainda seria temperado mas ele é relacionado a isso claro que as massas de ar vão vão influenciar mas o que mais vai influenciar é a posição geográfica que eles se encontram aí a gente chega no cerrado né cerrado essa charge é muito legal que a gente tem tudo isso aqui ó né as várias fitofisionomias do cerrado 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 e isso aqui errado né esse essa charge é para conscientizar a respeito na verdade sensibilizar a respeito da degradação do cerrado que o cerrado assim como a mata atlântica ela é um um outro bioma é muito fragmentado muito degradado por conta do da ação humana né principalmente a o agro o agronegócio né a a questão agropecuária aí a gente tem a distribuição do cerrado ele é o segundo maior bioma do mundo né do do Brasil tá ele é esse aqui né ele tem uma ampla distribuição indo do nordeste ocupando o centro-oeste parte do sudeste e incluindo o Paraná tem mancha de cerrado no Paraná próximo a ponta grossa aí ok isso aham porque é um clima o Alisson falou a respeito do 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 da neve no na região sul justamente pelo clima ser mais mais próximo do clima temperado um clima subtropical né oi nós temos uma curiosidade no cerrado no cerrado no cerrado não em Mato Grosso porque a gente consegue ter os três biomas lá o cerrado o pantanal e a gente também faz parte da Amazônia Legal então a gente tem os três biomas sim tem bastante diversificação mas enfim aí nós temos a ampla distribuição né do cerrado e o cerrado ele é geograficamente na classificação de biomas mundiais ele é uma savana ele é a savana brasileira então ele ocorre nessa porção aqui em lugares onde tem menor disponibilidade de chuvas e temperaturas mais elevadas então ele é uma área que vai ter uma fitofisionomia diferente de uma floresta tropical né a precipitação do cerrado ela é um pouco diferente também das florestas Amazônia das florestas tropicais ela tem seis meses de chuva e seis meses de seca tá então ela é bem delimitado e boa parte do cerrado né ele permanece sem chuva ao longo do ano aí a fitofisionomia do cerrado também é ampla ela tem vários tipos de classificações aqui eu não vou explicar porque tem esse esquema ele é autoexplicativo campo limpo, campo sujo campo cerrado sentido estrito serradão, mata seca mata de galeria e mata ciliar tudo isso faz parte do cerrado mata ciliar e mata de galeria a gente vai encontrar em outros biomas também mas daqui pra frente é tudo exclusivo do cerrado ok não, não existe urso na América do Sul só na América do Sul ele é urso são de temperaturas mais baixas ainda então ele vai ocorrer na América do Norte e em porções da Ásia isso isso é uma boa uma boa caracterização da pergunta a respeito da nota de 200 aí como eu mencionei pra vocês lembra do tapete verde do docel da Amazônia no cerrado ele vai ser um docel descontínuo ele vai ter essas manchas aqui conforme esse desenho aqui se você olhasse de cima ia ter isso aqui aberto uma mata mais fechada e aberto como se fossem várias lirazinhas de vegetação mas isso aqui não é porque ele foi fragmentado é porque é a fita fisionomia do bioma tá aqui ó uma outra fisionomia desse mesmo bioma ó aqui também uma outra fita fisionomia do mesmo bioma ok aí no cerrado a gente tem uma questão muito polêmica que é o fuego no cerrado né o fogo ele é benéfico ou não para o cerrado gente não é não será o Gabriel naturalmente sim antropicamente não ro controlado sim natural sim deixa eu só responder aqui a minha amiga que eu acabei de pegar um negócio errado dela que eu tava na casa dela achando que era meu deixa eu só mandar que eu já levo lá tá o fogo gente ele é primordial o fogo natural ele é primordial para a biodiversidade do do cerrado para o controle de espécies não nativas para o controle de crescimento das outras espécies para o controle da biomassa vegetal acima do sol né isso de forma natural como a deixa eu ver quem falou o fogo a Ana respondeu algumas espécies a dormência dela da semente ela só é quebrada com o fogo algumas espécies elas já elas apresentam características que adaptam elas nesse ambiente tá então o fogo de forma natural ele é primordial para a manutenção do bioma se não existe fogo no cerrado o bioma ele acaba crescendo acaba se tornando uma floresta né e ele não uma savana não é uma área de floresta como que ocorre o fogo de forma natural aqui ó o fogo de forma natural ele vai acontecer no final da estação seca e início da estação chuvosa através de tempestades de raio daqui ó pra cá a vegetação ela foi secando né então ela foi se tornando combustível combustível natural aqui ó começam as tempestades de início de verão né aqui na verdade início de verão é aqui né mas aqui a gente vai ter umas de primavera ali e verão então a gente vai ter chuvas chuvas não raios que vão ser antecedidos por precedidos por chuvas e quando o raio cai no solo ele acaba ocasionando um fogo e logo em seguida vem a chuva e faz o controle daquele fogo pra que ele não se alastre e destrua o bioma isso de forma natural pode ocorrer a cada dois anos vai depender né tem um ciclo ele é sazonal essa ocorrência dele quando não ocorre o fogo os gestores das unidades de conservação do cerrado eles realizam fogo controlado ou fogo frio se eu não me engano que é a a denominação a Rô deve saber porque ela é do cerrado e o esposo dela trabalhava numa numa unidade de conservação se eu não me engano né Rô é pode falar ah sim professora eles é mas geralmente são os próprios fazendeiros mesmo que que faz mas é difícil não acontecer porque lá cai muito raio tem tem evento de muitos raios então às vezes o é arame de cerca então existem várias maneiras do fogo acontecer mas é ele precisa ser controlado porque se não for controlado aí atinge pomares casas incluindo incluindo as casas sim então aí complica bastante mas principalmente o pequi muitas frutas elas dependem mesmo desse calor intenso porque depois já vem a chuva e quando é clode é sementes então e as árvores do cerrado elas já acostumaram elas depois do fogo você vai lá você tira aquela casca preta por dentro está verde entendeu ela não morre mas assim por exemplo a última viagem que eu fiz para lá eu amei porque a Sadia tinha feito uma uma plantação de de ai como é que é esse ai Jesus uma árvore que puxa a eucalipto ele puxa muito a água do solo e ela fez bem no meio do cerrado só que veio um fogo e queimou toda o eucalipto dela então a gente amou porque o eucalipto não é de lá ele é danoso para o areal do cerrado então é como você falou tem esse controle mesmo para evitar árvores que não são de lá inclusive o fogo ele atua como um agente controlador de espécies não nativas o eucalipto não é nativo do cerrado então quando o fogo de forma natural ou o fogo controlado ocorre ele vai eliminar essas espécies que elas não apresentam características de resistência ao fogo quais características essas por exemplo aqui deixa eu mostrar ah não tem ali na frente que burro aqui cascas cadê cascas mais grossas para evitar que queima então o fogo vai consumir essa casca que já é um tecido um tecido morto que a planta não vai precisar algumas plantas algumas plantas elas utilizam fogo como quebra de dormência da semente e uma das coisas que as árvores do cerrado elas são características de ser assim todas tortuosas por que que elas são todas tortuosas por causa da ação do fogo o fogo quando ele surge a plântula aqui ela resiste ao fogo mas o fogo acaba consumindo as gemas das plantas o que que é as gemas são as estruturas que vão ter tecidos meristemáticos que é de crescimento a gema apical que vai ser o crescimento primário e a gema axilar que vai ter o crescimento secundário crescimento para a riba e crescimento para os lados né ela vai crescer em altura e ela vai dar uma engordadinha então quando o fogo vem ele dá uma queimada nessa gema e ela acaba tendo que mudar e desenvolver uma nova gema então ela vai crescer para o outro lado então por isso que ela vai sempre sendo tortinha né então essas árvores elas são características de regiões de savana justamente pela ação do fogo então novamente o fogo ele é importante para o cerrado de forma natural e controlada sim o fogo ocorre de forma natural na Amazônia ele é importante para a Amazônia não 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 e não porque na Amazônia a gente tem uma alta concentração de biomassa vegetal acima do solo no cerrado é o contrário a gente tem biomassa vegetal abaixo do solo porque as plantas tem raízes profundas então em cima do solo a gente tem um combustível vegetal enorme então o fogo na Amazônia ele dizima ele simplesmente dizima tá as plantas não são adaptadas a resistir ao fogo as sementes elas vão ser destruída as plântulas vão ser destruídas planta é o filhotinho da planta a plântula elas vão ser destruídas os animais vão morrer então tudo vai virar uma um completo desastre fogo ele é para o cerrado a pessoa que falar que fogo na Amazônia é natural ela bebeu 35 tipos de cachaça diferente e não sabe mais nem o nome dela tá bom e vocês não reproduzam esse tipo de pensamento que a gente vai brigar feio ok beleza espécies o lobo-guará que foi ofendido na nota de 200 reais que parece que o coitado tá passando fome 35 anos mas ele é lindo tá ele é um o maior canídeo da América do Sul lindo 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 o cervo do Pantanal que é o maior cervídeo do Brasil né como um todo da América do Sul o tamanduá bandeira que é endêmico e é lindo 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 a Siriema que é uma ave linda também aqui ela tá predando uma serpente muito bonita muito bonita como vocês perceberam todos eles são bonitos né aí aqui a gente não vai falar Pantanal galera é basicamente cerrado tá fitofisionomia que é fitofisionomia é a mesma do 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 cerrado a diferença é que ele é uma planície de inundação deixa eu ver que hora que é 1 e 2 e 10 e 30 vamos terminar esse aqui e a gente termina os outros em um outro momento tá bom eu roubo a aula de algum professor Pantanal galera planície de inundação o que é uma planície de inundação todo rio ou todo riacho ele tem uma área específica que ela é inundada normalmente uma área de planície o que é uma planície é uma área com relevo mais não tão acentuado relevo mais plano por isso o nome de planície então todo rio ele tem esse sistema que é uma área que no momento de cheia ele vai vazar parte dessa água para essa planície então ele vai inundar essa planície e essa planície ela é importantíssima para 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 a manutenção da biodiversidade aquática porque essa planície de inundação ela vai servir de área de crescimento de peixes e de outros de outros animais aquáticos ela ela vai auxiliar no processo de nutrição da água porque ela no período aqui de seca né isso aqui é seca ela está vazio né quando ela dá o processo de inciente que começa a chover ela vai se inundando então ela vai inundando essa área e tudo isso aqui praticamente estava seco né então ela vai o que ela vai inundando essa área e aqui nesse solo galera tem muito nutriente e esse nutriente vai ficar todo suspenso aqui ó no período de cheia que é o período onde de maior de maior período de maior chuva e maior concentração de água aí no período onde ela começa a parar a chuva ela vai ter o período de vazante que é onde a água ela vai sair desse vai sair ela vai ser drenada desse dessa planície de inundação e vai ser levada até a foz do rio né então o Pantanal é a mesma coisa a diferença é que o Pantanal é a maior planície de inundação do mundo portanto né a planície o Pantanal faz parte do rio da bacia do rio Paraguai é o sistema de planície de inundação do rio Paraguai e ele ele acaba se enchendo lá durante boa parte do tempo na verdade ele não se enche durante boa parte do tempo ele se enche ele permanece lá durante boa parte do tempo porque é muita água para um relevo pouquíssimo acentuado então a drenagem ela é muito lenta por isso que por mais de seis meses o Pantanal permanece alagado ok vai lá aqui é só uma consideração do Pantanal mas a gente não precisa falar e Pantanal galera ele não tem uma diversidade homem ou deus há espécies endêmicas o Pantanal a questão é que ele é um refúgio biológico natural então ele tem populações enormes de espécies de animais como por exemplo do jacaré do Papa Amarelo que é o jacaré que ocorre no Pantanal há estimativas de mais de três milhões de indivíduos no Pantanal onça-pintada de três a cinco mil indivíduos cervo do Pantanal é mais de quarenta e cinco indivíduos lontra é quatro aqui não é lontra é a ariranha quatro mil indivíduos a arara azul por exemplo mais de cinco mil indivíduos e o turiuiu que é o símbolo do Pantanal entre nove e quinze mil ninhos ativos então de ninho tem parceiros sexuais né parceiros reprodutivos que é o macho uma fêmea além desses dois tem os ovos que vão e os filhotes então é muita muita galera no Pantanal tá deixa eu ver galera trinta e quatro bora encerrar aqui ou vocês querem falar sobre a caatinga eu posso pegar um minutinho da aula dos outros professores pode ser vamos encerrar então eu também eu tô morrendo de fome porque pela misericórdia eu vim apressar tchau tchau tchau